Duas das maiores cooperativas agrícolas do sul de Minas iniciaram hoje a terceira edição de uma feira de negócios que tem sido muito prestigiada pelos agricultores. É que quanto mais se investe em inovação e tecnologia no campo, mais as lavouras respondem em qualidade e produtividade. A terceira edição da feira reúne novidades em máquinas, implementos agrícolas e até veículos. Varginha e Três Pontas abrigam amostra de produtos para o campo, mas ao todo 20 cidades sul-mineiras participam da FECOM até a próxima quinta-feira como balcão de negócios. A expectativa de negócios esse ano é para que nós consigamos realizar aproximadamente 100 milhões de reais entre Minasul e Cocatrela, as duas cooperativas juntas. E aqui nós estamos oferecendo todas as oportunidades, as melhores oportunidades que nós temos para os produtores fazerem com que tenha na sua produção o menor custo possível. Então tudo que o produtor precisar nós estamos aqui oferecendo esse ano. A grande oportunidade para o consumo é o barter, uma espécie de escambo, onde o produtor rural pode adquirir produtos agrícolas e pagar com o café da safra futura. Nós temos as modalidades de venda à vista, vendas em reais com prazo de um ano, e o barter, que o que é? É a troca de produto por café. Então o produtor pode travar o café dele nos volumes de produtos que ele precisa, ou seja, lá na frente daqui a um ano ele já tem travado o volume de sacas que ele vai acertar toda a necessidade dele da propriedade. E o barter foi a aposta do cafeicultor e secretário de agricultura de Varginha, Marcos Foreste. Diz que a aquisição de maquinário em troca do produto café foi um bom negócio que realizou ano passado. Podemos pagar, compra agora, paga só na safra do ano que vem, faz a troca em café, preço de hoje, vê na bolsa o preço que está e fecha, você vai pagar o ano que vem. Facilitou para o produtor, vai pagar o teu produto. E a gente, é uma segurança, tanto para a cooperativa como para o produtor, porque independente do preço também, você tem que entregar o produto. Então é um ótimo negócio. Em épocas de dinheiro curto, opções para economizar são sempre bem-vindas. O sistema de geração de energia elétrica, a partir da luz solar, promete economia de até 90% na conta de energia. Para o cafeicultor, que usa o secador de café elétrico, o sistema pode gerar redução de custos na produção cafeeira. Esse sistema é um sistema que é captado por placas fotovoltaicas, que são instaladas no imóvel, juntamente com um inversor, que converte a energia contínua em energia alternada, que alimenta a sua residência, a indústria, o comércio. Porque as fazendas da região sul de Minas, que produzem café, eles precisam do secador para agilizar a secagem de café, e o lavador também, que são o vilão da energia das fazendas. Então é um negócio muito interessante, porque eles vão ter um retorno rápido, e não custa menos na sua fazenda depois que pagar o investimento. A terceira FECOM continua amanhã e na quinta-feira em todas as unidades das duas cooperativas. A expectativa da organização da feira é a de receber cerca de 11 mil cooperados em 20 cidades da região, que todos façam bons negócios.